Ela se foi, sem avisar, nem o agarra deixou pra me consolar Por esta mulher eu choro, choro, toda noite choro Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo Não me interessa, se você já foi uma perdida Só não vou aceitar, outra vez, sua despedida Como vou conseguir viver sem você, minha mulher querida Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida Ela se foi, sem avisar, nem o agarra deixou pra me consolar Por esta mulher eu choro, choro, toda noite choro Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo Não me interessa, se você já foi uma perdida Só não vou aceitar, outra vez, sua despedida Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida Como vou conseguir viver sem você, minha mulher querida Como vou conseguir viver sem você, minha mulher querida Legenda por Sônia Ruberti